Tô aqui com um lápis e um papel pra escrever sobre o que hoje você é Pra mim, prometo que quando acabar vou te entregar e cê vai chorar e não vai ter jeito Não tem conserto Pensei em escrever, perguntando onde tava com a cabeça se não pensou antes de fazer Essa loucura e quis o fogo e não ternura, trocou amor por prazer Mas quer saber? Você que fez papel de tola, que jogou sua vida fora Essa foi a sua escolha, vai ter que aguentar agora Já tô abrando esse papel e vou levar pra você ver Só abra quando eu for embora, sei que você vai entender É o que eu sinto por você Que vai chorar e se eu garanto Quando abrir esse papel E ver que ele está em branco Gustavo Cedrez, o moral de São Tomé Bahia Tô aqui com um lápis e um papel pra escrever sobre o que hoje você é Pra mim, prometo que quando acabar vou te entregar e cê vai chorar e não vai ter jeito Não tem conserto Pensei em escrever, perguntando onde tava com a cabeça se não pensou antes de fazer Essa loucura e quis o fogo e não ternura, trocou amor por prazer Você que fez papel de tola, que jogou sua vida fora Essa foi a sua escolha, vai ter que aguentar agora Já tô abrando esse papel e vou levar pra você ver Só abra quando eu for embora, sei que você vai entender Você que fez papel de tola, que jogou sua vida fora Essa foi a sua escolha, vai ter que aguentar agora Já tô abrando esse papel e vou levar pra você ver Só abra quando eu for embora, sei que você vai entender É o que eu sinto por você, que vai chorar e seu garanto Quando abrir esse papel e ver que ele está em branco É o que eu sinto por você, que vai chorar e seu garanto Quando abrir esse papel e ver que ele está em branco Porque você me enganou, diz que não conhecia Aquele cara que você falou na academia Quando ele te olhou, eu senti você fria Tentou disfarçar, mas seu olhar te condenou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do seu lado Gustavo divulgações, divulgando suas melhores Cara de Paulo e perguntou se eu era o seu amigo Se eu era o seu amigo ou seu namorado Ele te beijou na minha frente E você deixou, meu Deus, eu tô doente Falando baixinho, no seu pé com o ouvido Depois me olhou, só pra mexer comigo Por que você me enganou? Porque você me enganou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do seu lado Quando ele veio e sentou do seu lado Cara de Paulo e perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou seu namorado Ele te beijou na minha frente E você deixou, meu Deus, eu tô doente Falando baixinho, no seu pé com o ouvido Depois me olhou Depois me olhou, só pra mexer comigo O meu mal foi te amar demais Meu defeito é te querer demais Ele te beijou na minha frente E você deixou, meu Deus, eu tô doente Falando baixinho, no seu pé com o ouvido Depois me olhou, só pra mexer comigo Por que você me enganou? 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 Alô? Alô? Parabéns! Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me indica E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sofreu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Vai ser melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me indica E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sofreu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Vai ser melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Vai ser melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Felicidades pra você Felicidades pra você E o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Felicidades pra você Tento me convencer Que você não foi embora Mas sinto a solidão chegar em mim E tento acordar no pesadelo De te ver partir Sem se despedir A tarde ficou cinza na separação O sol se escondeu para chorar Um monte de lembranças Um monte de lembranças Gosto amargo De esquecidas palavras Vazia no final Não vá Não vá Me mostra onde errei A gente descuidou Nosso amor se perdeu Vou lutar com o que for Juntos você e eu Não vá Me diz o que fazer Pra poder conquistar Retomar nosso amor Outra vez O moral de São Tomé Bahia Eu vejo o mundo todo Desapara em mim Ao ver nossa paixão chegar ao fim Ao ver nossa paixão chegar ao fim Não vá Não vá Me mostra onde errei A gente descuidou Nosso amor se perdeu Vou lutar com o que for Juntos você e eu Não vá Me diz o que fazer Pra poder conquistar Retomar nosso amor Outra vez Não vá Não vá Me mostra onde errei A gente descuidou Nosso amor se perdeu Vou lutar com o que for Juntos você e eu Não vá Me diz o que fazer Pra poder conquistar Retomar nosso amor Outra vez De você De você É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte vai doer agora Arruma Arruma minha mala eu tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor eu tô fingindo Amar A mala é falsa amor Embora o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a briga dá valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a briga dá valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a briga dá valor Matar minha sede de fazer amor Amor, 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 amor Yola o choro, embora eu não vou Amor, 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 amor Amor eu tô fingindo Amar é falso, amor, amor Música Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de vez Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Botar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Fazer você pra morar na minha cama Eu vou mostrar pra ele que a gente se ama Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de vez Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Botar o troco tirando a sua roupa Fazer você pra morar na minha cama Eu vou mostrar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Botar o troco tirando a sua roupa Fazer você pra morar na minha cama Eu vou mostrar pra ele que a gente se ama Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas ainda existe amor Que pena que acabou Me iludi, eu apostei demais Sou pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou risque Pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja o que foi que deu No passado tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu então chora, chora Oh, você está mais perdida Que segue em tiroteio Tudo em bombardeio Gustavo, divulgações Que você está no meio Que você está no meio Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja o que foi que deu No passado tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu então chora Oh, você está mais perdida Que segue em tiroteio Que segue em tiroteio Surdo em bombardeio Surdo em bombardeio Você está num beco sem saída Oh, o mundo dá volta Olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que um cachaceiro Virou homem de família Porque ele é noite Que um cachaceiro E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Lá tem um bar Agora só souberteria Só eu e ela Quem diria que o cachaceiro Virou homem de família Virou homem de família E quem me viu Se visse hoje Se visse hoje não acreditaria Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Toquei a noite Se a moça do café não demorasse tanto Pra me dar o troco Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse atravessado Aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse Se eu não tivesse Atravessado aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Quer que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Quer que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Que eu faça o café Que eu faça a minha vida Tem dia, lugar e tem hora Não tem hora E aí Tchau Obrigado.